O advogado Luiz Carlos de Oliveira vai nos explicar sobre a recente lei número 14.151 de 2021 que garante o afastamento no trabalho das gestantes no período de pandemia. Esse projeto garante às trabalhadoras que o serviço seja feito remotamente, o que tem causado dúvidas, já que nem todas as profissões possibilitam home office, como é o caso das empregadas domésticas. Pois é, hoje a gente tem assunto para mais de metro aqui. Luiz Carlos também vai falar sobre os casos de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho e explicar quais os direitos dos trabalhadores em casos como aquele que aconteceu com a funcionária da CBF, que acusou o presidente Rogério Caboclo de assédio moral e sexual. Luiz Carlos, bem-vindo novamente. Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Alessandra. Que bom estar aqui com vocês novamente. Boa tarde. Espero que você chegue ao final desse programa falando isso, porque esse dia é bombardear hoje. Hoje tem, hoje tem muito assunto. Nós vamos dividir por temas. Vamos abrir o programa de hoje falando sobre essa lei 14.151. Luiz Carlos, na prática, como ela funciona? Essa lei que garante o afastamento da gestante? Essa lei, na verdade, ela tem especificamente um artigo que pega as empregadas gestantes e colocam em casa, quer dizer, determina que ela seja imediatamente afastada do trabalho até o final da gestação e, por conseguinte, até o final da sua licença maternidade. Então, assim, hoje, qualquer mulher, mãe que está grávida neste momento, ela deve ser, sim, afastada do trabalho e colocada à disposição da empresa e devidamente remunerada para isso. Aí, sim, não obstante o que tenha acontecido no país, algumas coisas precisam ficar claras. A intenção aqui do legislador originário, qual é a intenção dele aqui? É preservar a mãe e o nascituro, a mãe e a criança, porque nós não sabemos ainda dos impactos da Covid-19 nas crianças. Tivemos até alguns estudos agora aí, tem uma médica brasileira que publicou um artigo científico que tomou a vacina e o filho já saiu, já nasceu, perdão, desculpa, gente, já nasceu imune ao vírus. Entendeu? Já nasceu imune ao vírus. Mas a verdadeira intenção do legislador aqui originário é o quê? Preservar a vida das mães e dessas crianças, porque a gente não sabe não só se essas crianças vão sobreviver, se por acaso as mães pegarem Covid, mas quais sequelas, a partir dessa doença, que essas mães terão. Nós temos aí os casos do, da, teve uma gripe que aconteceu aqui no Brasil, que as crianças nasceram com muitas sequelas e tal, se essas mães tivessem ficado afastadas do trabalho, devidamente isoladas, né, nós não teríamos as sequelas que nós tivemos, não estou lembrando aqui o nome da doença na época, não vou lembrar ainda. Foi essa ou não? Não, não, foi agora recente. Da microcefalia. Microcefalia, foi agora recente. Zika vírus. Zika vírus, isso, perdão, gente, me desculpem, né, o programa ao vivo é isso, né, para buscar informação. É, óbvio, bom, a gente sabe. Então, zika vírus, quer dizer, muitas crianças nasceram com sequela, né, então se essas mães estivessem naquela época protegidas de alguma sorte, né, muitas sequelas não teriam acontecido e teriam também, inclusive, possibilidade de estudar as sequelas. Então, a ideia é, essencialmente, que essas mães, a proteção das mães e efetivamente os nascituros e as sequelas que, por acaso, a Covid-19 pode causar nessas crianças. Então, essa é a intenção real, a verdadeira intenção dessa legislação. Agora, quem paga esse afastamento das gestantes? Esse é o grande embrólio, né, esse é o grande problema disso, né, porque, assim, quem paga essa conta ao final? Tem doutrinadores entendendo que isso mexeu com o artigo, se não me engano, 15 da medida provisória 1046, que falava da suspensão do contrato de trabalho. Então, assim, suspende o contrato de trabalho, vai ficar na conta do governo, o governo vai pagar. Outros entendem de forma diversa disso, entendeu? Então, assim, hoje, pela letra fria da lei, nós não temos, pelo menos até hoje, eu não vi nenhum posicionamento dentro do STF, nem do TST, quer dizer, ninguém procurou, se procurou, ainda está tramitando, não temos nada escrito ainda sobre esse tema da justiça, nós temos, assim, os nossos doutrinadores, as pessoas que estudam o direito falando nisso, que, na letra fria da lei, quem paga isso é o empregador, hoje o empregador. Inclusive, nós temos aqui o artigo 103, lá na OIT, que fala assim, o Brasil é signatário dessa previsão da Convenção 103 da OIT, e essa responsabilidade é, sim, não pode ser do empregado. Primeiro é assim, ela não pode ser do empregado. Então, afastei do trabalho, alguém tem que ser responsável, menos o empregado, ele não pode ser responsável por isso. É claro que o empregador, por sua vez, tem os mecanismos jurídicos dele de buscar ser ressarcido dessa indenização. Até porque, assim, vamos imaginar, vamos falar de áreas onde as mulheres são, essencialmente, as empregadas. Comércio, por exemplo, nós temos 65%, 70% de mulheres, área de saúde, 75% de mulheres, enfim. Diversas categorias, a maioria são mulheres. Eu, se eu pego uma empresa, tenho 10 mulheres, eu tenho 6 grávidas, todas elas vão para casa, como é que eu faço? Quem paga essa conta? Como é que essa conta vai ser paga? Então, essa conta vai ficar muito pesada para o empregador. Via de regra, no meu entendimento, quem tem que pagar, no meu entendimento é meu, quem paga, quem deveria pagar essa conta é o governo federal, nos mesmos moldes que nós tínhamos lá no início da pandemia, onde nós suspendimos o contrato do empregado, a empresa pagava uma parte, e o governo federal pagava outra parte via as ergas do seguro-desemprego, enfim, aquelas ergas colocadas nas medidas provisórias do início do início da pandemia, em abril e março, abril e maio do ano passado. E essa lei, a legislação, ela faz alguma distinção do tipo de empregado ou todas se enquadram? Esse é um outro problema, porque nem todo trabalho eu posso fazer em casa. Porque, na verdade, não é colocar a mulher em casa à toa, ali é claro nisso também. Ela deverá exercer a sua atividade laboral, laborais, no ambiente doméstico. Então, teletrabalho, home office, enfim. E empregado, você começou, falou na sua introdução, e aquele empregado doméstico? Ele não tem como exercer a sua atividade home office, né? Mas isso não impede que ela tenha direito de acessar, não é um benefício essa garantia, de ficar em casa no tempo da gravidez. Entendeu? Então, assim, a lei não faz distinção de empregados, é qualquer empregado que exerça qualquer função, ele deverá ser colocado em casa para exercer suas atividades em casa. Se não tiver condições de exercer sua atividade em casa, paciência, paciência, ele não vai exercer atividade qualquer, mas deverá ser remunerado também, se o período que ele estiver em casa. Pelo menos é assim o entendimento, e é assim que nós temos visto hoje. Uma lei de fresquinha, ela tem um mês agora, praticamente. Um mês, é. Um mês e pouquinho, então as pessoas ainda estão, os doutrinadores ainda estão estudando ainda de que forma nós vamos efetivamente implementar essa legislação. Agora, o afastamento compulsório dessas gestantes, compreende uma licença remunerada? É uma licença remunerada. Na verdade, assim, é uma licença, ele não vai estar de licença porque ele vai estar trabalhando. É, naqueles que pode, que dá para trabalhar em casa. Porque a licença remunerada, por óbvio, você não está trabalhando, você está de licença do trabalho, entendeu? Nesse caso, não é uma licença remunerada. Ele está, em regra, exercendo as atividades laborais no seu ambiente de trabalho. Em regra, é isso. Então, a meu ver, não compreende uma licença remunerada, entendeu? O que não quer dizer, você vai falar isso ali na frente, certamente, que não vai impactar na sua licença maternidade. Exatamente isso agora. Como que fica a licença maternidade com esse contrato suspenso? Não muda nada. Nada? Não muda nada. A mãe vai ficar com o contrato suspenso? Não. Vai exercer as atividades laborais no âmbito doméstico, né? Quando vai ganhar o bebê, ela entra de licença maternidade. Goza dos seus 120 dias de licença maternidade. Não tem desconto de dia nada? Não, não tem desconto nenhum. Ela goza dos seus 120 dias de licença maternidade. Goza das férias que vir de regra assim, né? Você fica quatro meses, mas aí já vai ter completado uma férias, mais um mês de férias. A regra é essa, né? Mas não afeta, em hipótese alguma, a licença maternidade dessa mãe. Em momento algum, a licença maternidade deve ser afetada, porque esse é um direito constitucional. A licença maternidade é um direito constitucional, né? Para preservar a criança e a mãe. Agora, qual o prazo de vigência da lei? Eu sabia assim, pelo que eu vi, ela não tem... Enquanto durar a pandemia, né? Ai, ai, tomara que seja bem breve, né? A gente quer que seja rapidinho. A gente quer que acabe logo, né? Acabe logo tudo isso. Enquanto durar o decreto, né? O decreto de calamidade nacional por conta da pandemia. Então, a lei certamente é a vigência dela durante esse período. Acompanha. Via de regra vai ser revogada, até porque não tem como uma legislação dessa ela durar de eterno, né? Ali na frente, porque ela tem uma finalidade específica, né? Por conta da pandemia da Covid-19. Então, a finalidade dela é afastar as mães por conta do risco que ela e seus nascitores, seus bebês, estarão correndo no tempo da gravidez. E se essa gestante não quiser trabalhar em casa, quiser continuar na empresa, ela tem essa opção de ficar ou não? Ela assume o risco. A meu ver, ela assume o risco. Se ela optar por isso, o empregado, o empregador certamente precisa fazer um documento, né? Fazer com que ela, pedir com que ela assine esse documento, para ela assumir o risco, então, de ficar no seu local de trabalho. Agora, eu não sei se isso já foi dito, as mães que estão vacinadas, as grávidas que estão vacinadas, estão dentro dessa lei também, né? Todas elas, né? Porque, assim, aqui não estamos tratando da patologia, né, da Covid, em si da mãe. Então, o fato de ela estar vacinada ou não estar vacinada, não lhe tira o direito, não lhe exclui o direito de ser beneficiada pela lei e exercer a atividade em casa. É, e também não tira a possibilidade dela ser contaminada, né, pelo coronavírus. Porque a vacina, a vacina é clara nesse sentido, né, a vacina não é para, ela não evita a contaminação, né? Na verdade, ela atenua os danos de uma, de um agravamento no quadro se você se contaminar pelo Covid-19. Agora, a gente chega no ponto, assim, acho que é a pergunta de um milhão de dólares. O que que os patrões devem fazer no caso das empregadas domésticas que sejam grávidas? Onde buscar? O que que, qual é a luz que você dá aí para eles? Imediatamente, eu entendo assim, né, a gente precisa cumprir a lei. Primeiro cumprir a lei. Cumprir a lei. Primeiro assim, né, gestante não pode ser demitido. Gestante agora é de garantia de emprego. Então, empregado de gestante, então eu não posso mandá-lo embora. Começa assim, né? Então, se fosse essa, mandar embora, eu demitia a gestante e contratava uma mulher que não está gestante ou não está em idade fértil. Não é o caso, então não pode ser demitido. Eu sempre lento cumprir a lei. Cumprir a lei. E depois que você cumpriu a lei, botou a sua empregada doméstica, afastada do trabalho, lá na casa dela. Se você puder deixar alguma atividade para ela fazer, não sei qual, desde que não fuja do seu contrato. Não dá para você botar a sua doméstica para fazer o seu trabalho do meu escritório. Eu tenho empregada doméstica em casa e ela vai ser minha secretária lá na casa dela. Desde que não fuja isso, enfim. Procura um advogado da confiança. Certamente, ele vai lhe orientar o melhor caminho você fazer. Quem você vai procurar, de onde é que você vai ser restituído, se você, de fato, há direito de ser restituído. Então, eu sempre oriento isso. Primeiro, cumprir a lei. Porque, se nada é melhor do que cumprir a lei, você não tem problema com ela depois. Porque, pior do que você não cumprir a lei, é sofrer uma sanção por não ter cumprido. Porque você pode, sim, sofrer uma sanção por não ter cumprido. Fica mais caro, não é? A empregada, por exemplo, não vai ficar em casa. Amanhã ou depois, ela vai propor uma reclamação trabalhista. Vai ganhar uma indenização. Muito provavelmente, vai ganhar uma indenização contra você. E vai ficar muito mais caro do que você tivesse cumprido a lei e deixá-la lá. Então, cumpra a lei. Procure o advogado da sua confiança. Busto com ele as orientações necessárias que você possa, de alguma sorte, ser restituído dos valores que você gastou pagando a sua empregada sem exercer a atividade em casa. É claro que é essa que não exerceu a atividade. Porque, se a pessoa, se a empregada estiver exercendo a atividade em casa, não tem por que você buscar a sua compensação. Nós falamos isso lá atrás. No primeiro e no segundo programa, falamos de ter um trabalho de home office aqui. Sujeito trabalha em casa fazendo... É, trabalho. A mulher grávida, está grávida, ela trabalha na redação do jornal. E, a partir de amanhã, ela está grávida e vai trabalhar em casa. Vai continuar trabalhando. Vai fazer a pauta, fazer a pauta da reunião, vai reunir com a equipe da redação. Assim, vai reunir com o editor-chefe, telefone vai tocar, ela vai atender. Normalmente, trabalhando em casa. Então, esse trabalhador que está trabalhando em casa, a conta, a conta está sendo paga. Existe conta-prestação. Essa trabalhadora grávida, o empregador tem uma conta-prestação pelo salário que ele está pagando. Aquela atividade que é impossível, impossível, da conta-prestação, quer dizer, do trabalho ser exercido, aí sim eu entendo que cabe uma discussão e aí procura um advogado de confiança que vale orientar o que você deve efetivamente fazer. Se é buscar uma organização do governo federal, enfim, se é colocar essa empregada, voltar lá para os programas de suspensão do contato-trabalho, que agora está de volta, voltou agora, não é? Falamos também disso aqui um dia desse, voltou agora. Então, assim, enfim, ele vai achar uma fórmula de você, empregador, não ter nenhum tipo de prejuízo com relação a esse afastamento. Mas o mais importante disso, assim, precisa voltar no início. A ideia da lei, a ideia da lei é a ideia de preservar a vida das mães e das crianças que estão por vir. E agora, sutilmente mudando de assunto, mas dentro do quadro É Seu Direito ainda, nessa semana veio à tona uma denúncia de uma funcionária da CBF contra o presidente Rogério Caboclo sobre uma denúncia de assédio moral e assédio sexual. Ele até foi afastado agora por 30 dias da CBF para preparar sua defesa, ele negou, inclusive, as acusações. Mas, Luiz Carlos, o que eu queria saber de você é o que configura assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho? Primeiro, assim, como é que tem gente, e a gente precisa... Porque, assim, direito não tem como você dissociar da política, do modo geral, não é? Até porque eu sempre falo isso para as pessoas entenderem lá, eu gosto disso desde o tempo da faculdade, quem faz lei são os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores, eles fazem lei. Vereador que votou lei do IPTU, é vereador que votou, não foi ninguém. Está querendo criar polêmica aqui, não é? Não, é só mostrar quem faz lei, né? Vereador que votou lei, é vereador que vota lei, entendeu? Então, assim, precisa ficar, assim, muito claro isso. E aí, como é que as pessoas que estão nesse estágio da vida, como presidente da CBF, que o brasileiro, ele é doente pela questão do futebol, o sujeito se presta a isso, se presta a isso, né? Quem ouviu os áudios do domingo é deprimente. Deprimente. É nojento. Mas o que é mais triste é que isso é mais comum do que a gente imagina. É aí que eu quero chegar. É mais comum do que imagina, especialmente com as mulheres. 65% das mulheres do Brasil já sofreram algum tipo de assédio sexual ou de assédio moral. 65% é uma pesquisa da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Caramba! É gritante isso. É gritante. E, às vezes, você sofre um assédio moral ou sexual de forma despercebida. É tão sutil que você nem percebe, né? Aí, quando cai a ficha, você vai perceber. Gente, peraí. Peraí. Você chega em casa, fulano me disse isso, fulano me disse aquilo, ou fulana me disse isso, ou fulana me disse aquilo. E você vai entender que você sofreu algum tipo de assédio moral e assédio sexual. Então, assim, o assédio sexual, ele atenta quanto à dignidade sexual do indivíduo. Tem uma previsão legal lá no artigo 216-A do Código Penal, que é um crime, que tem pena, que vai de um a dois anos, se eu não me engano, de detenção. Então, isso é um crime. O assédio moral, ele atinge o psíquico do indivíduo, a moral do indivíduo, né? Ele mexe com você, né? Então, assim, o que é isso, efetivamente? O sexual, é claro, né? É a cantada, é chamar para sair, não depende muito de ser superior ou hierárquico ou não, entendeu? Então, assim, chamar para sair, é convidar para o vinho, né? Você toma aqui uma taça de vinho na minha sala, na minha de reuniões. Isso é o assédio sexual, né? Toda hora você está cantando a pessoa para você ter uma vantagem sexual com ela. O assédio moral é você exigir da pessoa, por exemplo, tarefas que não pode cumprir, é você xingar em público, é você demitir pelo WhatsApp de qualquer jeito. Nós falamos disso aqui, tem uns três programas atrás, aquela demissão por WhatsApp. Eu entendo que, dependendo do caso, tem assédio moral constituído ali. Por mais que um juiz achou que não era, né? O caso foi esse naquela vez. Logo depois, teve até uma entrevista de um outro colega falando que era previsível. Eu entendo que não é. É você tratar de qualquer jeito o indivíduo, exigir dele força, que ele exerça tarefas, que ele não consiga, que não esteja dentro das forças dele. Isso é uma característica de uma série moral. Aquela ameaça da demissão também é? Nossa, olha... Vou te demitir, hein? Vou te demitir se não fizer isso. Tem uma fila esperando para subir aqui a escada para tentar trabalhar. Então, isso, reiteradamente, isso caracteriza, sim, o assédio moral. Isso caracteriza o assédio moral. E o assédio sexual, vamos lá no falar do Rogério Caboclo, ele vai ali na esfera penal, né? Certamente, ele vai responder a uma ação penal por isso, mas que isso vai virar, muito provavelmente, né? Até porque ele ofereceu 12 milhões à moça para ela não divulgar os assédios, e ela, mesmo assim, foi a público. Eu acho que ela fez muito bem, fez um bem... Também acho. Fez um bem para o país, fez um bem para as mulheres, assim, porque, assim, o dinheiro é muito importante. Mas nós precisamos alertar que essa gente, que está na parte de cima da pirâmide, e aqui nós falamos disso, estamos falando daquela pirâmidezinha, né? A pirâmide social que a gente vive, essa gente assedia toda hora quem está abaixo delas. Isso acontece só todo minuto. E compram o silêncio, né? E compram o silêncio. Ela fez muito bem, muito bem em denunciar. Mas, para além da ação penal que ele vai sofrer, muito provavelmente, ele vai sofrer a CBF, e é isso que eu preciso falar aqui, a CBF não é ele, a CBF, que é a instituição que ele representa, vai sofrer uma ação de, muito provavelmente, de indenização por danos morais. Na verdade, ali, sim, o que eu faria? É propor uma reclamação trabalhista por rescisão indireta de contrato de trabalho, baseado lá no artigo 483D, ou E, se eu não me engano, e vou por rescisão indireta de contrato de trabalho. O que é isso? Falamos aqui um dia desse sobre isso aqui. É uma modalidade de rescisão onde o empregado demite o empregador. Mais ou menos assim. A rescisão indireta, né? É, a rescisão indireta. E você, ele recebe todos os direitos. E, junto a essa rescisão indireta, eu vou pedir o quê? Nós vamos propor uma indenização por dano moral, baseado em uma sede sexual sofrida. E aí o juiz vai majorar o valor desse dano moral. Mas aí quem vai sofrer isso é o CBF. Ele não vai pagar nada, o caboclo? Essa é a segunda parte, né? Ah, tá. Segunda parte. O artigo 932, 33... Isso aí é porque você falou que a CBF vai pagar. Porque quem paga é a empresa, e não o empregado. É a empresa, não o empregado. Eles são dirigentes. Eles são dirigentes. Entendeu? Aí a CBF pode propor depois uma ação de regresso contra ele. Para ser restituída do valor que ela gastou. Isso falando da CBF. Mas, comum, é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu sou diretor de um, sei lá, de um grupo qualquer, de um pessoa encarregado. E começo a sediar minha funcionária, ou meu funcionário, todo dia, toda hora. Num dado momento, esse empregado entra contra a empresa, provavelmente, se essa empresa perder, ela pode entrar com a ação de regresso contra esse seu funcionário de confiança, encarregado, enfim, dirigente, diretor. E ele propor uma ação de regresso e ser restituído dos valores que ela gastou com essa indenização. Fica aí a dica também para os empresários, que tem muitos funcionários aí, quando alguém vier prestar uma queixa, alguma coisa assim, falar sobre esse assédio, para mandar investigar logo, senão, olha, é eles que vão ter que pagar, eles que vão pagar o pato aí. Agora, como que a gente lida com esses assédios no trabalho? Como que faz para denunciar sem perder o emprego? O que é necessário levar na justiça para falar, olha só, fui assediada, e agora? O que vai acontecer? Olha, primeiro assim, o assédio, um dos problemas dele, no testeiro tem vários artigos sobre isso, é dificuldade de provar. É, é. Porque ele acontece aonde, né? Ninguém vai chegar aqui gritando de qualquer jeito, a não ser um louco, né? Assediando sexualmente alguém. Vai chamar no cantinho, né? Vai chamar no quarto, na sala da reunião, vai chamar para sair, vai trocar mensagem no WhatsApp, ou no Skype, enfim, na ferramenta que eu tiver de trabalho toda hora. Então, é muito difícil provar isso. Então, assim, a primeira coisa que a gente orienta se o empregado ou o empregado que vem sofrendo esse tipo de constrangimento, gravar. Todo telefone celular tem uma ferramenta de gravar. Você grava tanto a ligação telefônica e grava tanto a conversa que você faz com alguém. Essa conversa vai servir no âmbito judicial. Se for mensagem, printa as telas do telefone celular, printa a tela do computador. Se for bilhetinho, tem gente que escreve bilhete, tá? Escreve cartas. É, tem. Assédio por bilhete. Tem, ele escreve cartinha. Ele passa, por exemplo, na sala... Eu já tive um caso desse no escritório. A advogada trouxe fantástica, né? Chega a cada coisa... Nossa, é quase um psicólogo. Não, ele chega na agenda da secretária e faz um coraçãozinho. Todo dia. E ela é casada. Para além de ser casada, ela não quer a relação com ele. Ela não quer a relação. Ela faz um coraçãozinho. Ela deixa um bombonzinho. Ela deixa... Isso incomoda ela. Isso incomoda. O assédio é quando a pessoa se sente incomodada. Incomodada. Mas ela fala com ele e ele continua? Fala com ele e ele continua. Isso incomoda. Então, vai juntando esse calhamaço de coraçãozinho, de presentinho, de bombonzinho e vai fazendo o quê? E vai construindo as suas provas. Depois, assim, eu digo assim, gente, não pode abrir mão de procurar o Poder Judiciário. Eu tenho uma pergunta baseada nisso daí, mas eu não vou identificar a pessoa que fez a pergunta, porque é só uma dúvida, tá? A pessoa trabalhou cinco anos em uma empresa. Cinco anos atrás em uma empresa. E lá ela sofria assédio moral. Não só ela, mas quase toda a equipe sofria. Porém, ninguém tinha coragem de processar a empresa, pois o dono é um grande empresário. Hoje, essa pessoa se arrepende de não ter processado o mesmo, pois, além do assédio, assinava uma folha de ponto fictícia. Nossa. Até eles... Ela quer saber, essa pessoa, até quanto tempo o empregado pode acionar na justiça o ex-patrão? Até quanto tempo depois? Tem cinco anos que ela saiu da empresa? Dois anos. Até dois anos. Esse já acabou. Nesse caso, por exemplo, assim, do assédio sexual, do assédio moral que sofria, das horas extraordinárias, porque a folha de ponto fictícia caracteriza horas extraordinárias. Certamente é por isso, né? Trabalhava até às dez da noite, mas marcava que saia às sete. Todas as vezes é assim. Mas, assim, nesse caso, essa ação está prescrita. Então, o empregado tem, a partir do momento que ele sai da empresa, ele tem dois anos para propor reclamação trabalhista dele em desfavor daquele empregador. Mas nada impede, e aí eu quero aqui fazer uma provocação, nada impede que esse empregado, baseado em algumas provas, mesmo sem se identificar, mas podendo se identificar e pedindo o sigilo, que ele vai lá no site do Ministério Público do Trabalho, MPT 17, M de Maria, P de Pato, T de Trabalhador 17, tem lá, assim, denúncia, e formula uma denúncia, conta essa história, lá, se identifica e pede sigilo, tem um monte de botãozinho, né? E pede que o MPT instale um procedimento. Não obstante do prazo ter passado para reclamação, muito provavelmente o Ministério Público do Trabalho vai propor um procedimento e vai investigar sempre, porque quem assedia, assedia sempre, enquanto não for punido. É igual o homem que é violento, eu vi agora aqui a colega que me antecedeu, é exatamente assim, homem violento, né? Ele é violento sempre, olha, a gente olha todos os casos, né? Ele é violento com a primeira, com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta, com a milésima mulher, e ele só deixa de ser violento quando ele é preso. Enquanto ele não for para a cadeia, ele não vai deixar de ser violento. Mesma coisa, o empregador que assedia, tanto moralmente como sexualmente o seu empregado. Ele só vai parar de assediar quando ele sofreu uma punição. Então, eu sugiro essa colega, como a ação trabalhista dela, muito provavelmente está prescrita, se for de fato a história que você está me relatando aqui, ela procura o MPT 17, que é o Ministério Público do Trabalho, não é ele no fora, esse é outro, funciona inclusive aqui, perto do posto, de um posto aqui da cidade, no centro da cidade ali, e faz uma denúncia. Certamente o MPT vai abrir um procedimento investigatório, vai chamar esse empregado lá, vai pedir os livros de ponto que ele tem que guardar para ver as horas extraordinárias, e devagarinho vai chegar. Certamente. E vai ter algum empregado também dessa época, ela trabalhava lá também para ser ouvido, enfim. Não pode deixar de fazer a denúncia. Agora, a gente pensa que isso só acontece, esse assédio sexual de homem para a mulher. Acontece o contrário também? Você já viu casos assim de mulheres que fazem assédio com homens? Tem, tem sim. De proporção muito menor. É como eu falei, média... Até às vezes, porque eles têm vergonha, de falar, não, fui assediado. Não, mas é aquele machismo normal. Mas tem questão de superar o hierárquo, tem sim. Esses casos também acontecem. Claro que as mulheres são mais polidas com relação a isso, e os homens sofrem muito menos assédio de homens para homens e de mulheres para homens. Mas isso também acontece. Não é algo que nos surpreenda, não. Isso acontece, sim, não com a mesma frequência contrária dos homens para com as mulheres, mas acontece, sim, em alguma medida, toda hora por aí. E como denunciar sem perder o emprego? Porque as pessoas têm medo, como essa menina aqui. Esse, por exemplo, é um caso. É, as pessoas têm medo. Esse é um caso. Porque, assim, por mais que você sofra um assédio moral no trabalho, você vai ser mandado embora e tem gente querendo sua vaga. Você não quer perder aquele emprego. Porque você sustenta a sua família com ele. Exatamente. Então, como que a pessoa vai denunciar nesse caso? Como que a pessoa vai... A quem se reportar numa... Se é o chefe, principalmente, que está fazendo isso, a quem que ela vai se reportar? Primeiro, assim, todo mundo, toda categoria profissional tem um sindicato de classe de empregados. O sindicato pode ser... Ele exerce uma figura jurídica que pode ser substituto processual. Então, nesses casos, por exemplo, eu sugiro que esse empregado procure o sindicato, relate o caso e o sindicato vai, com certeza, tomar as medidas. Mesmo de forma anônima? Mesmo de forma... O ideal, o ideal é essa pessoa se identificar. Mas, mesmo de forma anônima, o sindicato vai tomar as medidas. Vai tomar... Tem certeza absoluta, porque essa é a função princípua do sindicato, que é defender os interesses individuais e coletivos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, denunciar sem perder emprego. A primeira coisa é denunciar no sindicato. Depois, denunciar também no Ministério do Trabalho. Tem a Delegacia Geral do Trabalho aqui. Agora é por site, não precisa ninguém em lugar nenhum mais. Entra no site da DRT Espírito Santo, faz sua denúncia. Depois, vai no site que eu acabei de falar aqui, MPTS, que é o Ministério Público do Trabalho 17, que é do Espírito Santo, e também faz sua denúncia lá. Muito provavelmente, vai ser feita uma investigação nessa empresa para, assim, investigar essa denúncia feita e esse empregador sofrerá algum tipo de sanção. Perfeito, Luiz Carlos. Obrigada, tá, por essas informações valiosas. Dá para falar mais, Dá vontade. Mas é que ele gostou mesmo. Ele gosta, ele gosta. Ele gosta. É bom, é bom demais. Informação é bom demais. Obrigada, tá, obrigada pelas informações. Pessoal em casa, vai ficar esperto mesmo, que, às vezes, esse abuso aí, esse assédio é bem pequenininho, às vezes, você não está percebendo, mas vai lá e pega aí no pulo do gato.